From Farmer, oh Canada, we stand on guard for thee! Oi, IK! Hoje é quarta-feira, dia de jogos. E hoje, quem vai sugerir a brincadeira do dia são vocês. A brincadeira pode ser inventada ou pode ser uma que vocês já conheçam e gostem, tudo bem? Vale pedir ajuda do pai ou da mãe de quem morar com vocês. Depois, me contem qual foi essa brincadeira e como se brinca, tudo bem? Um beijo, tchau!